Aqui é o Daniel Forjaz, o autor da própria saúde, passando para falar sobre plantas medicinais com vocês, para falar de problemas que as pessoas me procuram muito, hipertensão, artrose, diabetes. Como é que a gente trata isso com plantas medicinais, gente? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue resolver esses problemas, equilibrar o organismo, atingir resultados, utilizando as plantas medicinais? Então vamos começar com a hipertensão? Hipertensão, para mim, assim, é feijão com arroz. E o tratamento, na verdade, é muito simples. Então eu começo dizendo o seguinte, plantas que você pode ter na sua casa que você vai tratar a hipertensão. Você pode, por exemplo, começar com um suco feito com beterraba, chuchu e limão. Só isso vai controlar a sua pressão. Tem pessoas que têm uma hipertensão mais persistente, problemas mais graves e coisa e tal. Aí a gente pode entrar com chás também. Por exemplo, um chá de sete sangrias, chapéu de couro, em baúba, ele é excepcional para controlar a pressão. Escolhe um e faz. Agora, se a sua pressão arterial é mais persistente, mais difícil de baixar, faça os dois tratamentos ao mesmo tempo. Você toma o suco de manhã, faz as três xícaras de chá ao longo do dia e, antes de dormir, você toma mais um copo de suco. É batata. É só você medir a sua pressão. Vai medindo a sua pressão arterial em casa. Então, assim, todo mundo que faz um tratamento natural, que sai de um tratamento químico para um tratamento natural, tem que fazer acompanhamento. Então, a minha dica para você é tenha um medidor de pressão na sua casa. E vai medindo ao longo do dia. Então, mede de manhã, mede à tarde, mede no final do dia, mede à noite. Vai medindo. E vai confirmando que está bem. Então, se você estiver confirmando que está bem, está bem e está tranquilo. E é isso aí. A vida é essa. Boa sorte para você. Bom, isso é para tratar a hipertensão. E qualquer pessoa que tenha um problema de hipertensão pode recorrer a esse tratamento. Agora, por exemplo, no caso da diabetes. Diabetes parece uma coisa de outro mundo, né? As pessoas ficam desesperadas porque vai morrer, vai ficar cego, vai perder o rim, vai ficar com dor no corpo, vai ficar com não sei o quê. E não precisa ser nada disso. De verdade, de verdade. Olha, é um desespero inútil. Não precisa de nada disso. Você consegue fazer um tratamento excepcional para tratar a diabetes, controlar verdadeiramente a diabetes. A gente tem alunos que botaram a glicemia 89. 89 a glicemia. Pensa só. Só usando plantas medicinais. Então, eu também vou te ensinar um suco. Um suco que pode controlar a sua glicemia. Esse suco é feito com meia xícara de pepino. Pepino picado. Meia xícara de pepino. Com casca e tudo, tá? Você vai pegar meia xícara de cebola picada. Qualquer cebola. E você vai pegar uma colherada de gengibre. Uma colher de sobremesa de gengibre picado. Põe no liquidificador. Põe a água. Bate. Se você quiser saborizar, você pode colocar umas folhinhas de hortelã. Pode colocar alguma coisinha para dar um sabor. Não tem problema nenhum, tá? Você vai tomar esse suco sempre antes das principais refeições. Então, a minha sugestão é tome antes do almoço e antes do jantar. Ele é capaz de colocar a sua glicemia lá no pé. Você tem um controle natural da sua glicemia e gente com glicemia com mais de 300, baixou para 100, 110, 120, só com esse suco. E você pode usar chás também. Então, se a sua diabetes for muito persistente, muito difícil de baixar, você pode entrar com chás. Mas que chá que eu vou tomar, Daniel? Você pode usar casca de laranja. Você pode usar folha de mamão. A folha de manga. A alecrim do campo. A folha de goiaba. Lógico, você não precisa tomar todas essas plantas juntas. Você pode escolher duas ou três delas e fazer um chá. E está perfeito. E você vai tomar três xícaras de chá ao dia. Se a sua glicemia é média, está ali 150, 180 e coisa e tal, então escolhe um dos tratamentos e faz. Ou você faz o suco ou você faz o chá. Agora, se você tiver com a glicemia 300, 400, então faça os dois. Toma um suco de manhã, um suco no final do dia e três xícaras de chá ao longo do dia. Aí você vai ver o resultado chegando rapidamente, rapidamente para um processo de diabetes. Certo? Inclusive, com a possibilidade de regenerar o pâncreas e fazer ele voltar a produzir insulina. E no caso da artrose, Daniel, como é que faz? Bom, tem gente com artroses terríveis. Eu tenho alunas minhas, como a Cissa, que tem artrose nível 4. A Regina Célia também tem uma artrose nível 4. Então, elas não têm mais cartilagem nas articulações. Elas têm muita dificuldade de andar e tudo mais. A Regina Célia já tinha parado de dirigir, tinha parado de subir escadas, de andar sozinha, ficar em pé, parada. Ela não podia mais. E com as plantas medicinais, ela recuperou tudo isso. E que plantas você pode usar para a sua artrose? Nesse caso, o ideal é você fazer os chás com plantas que são analgésicas e anti-inflamatórias. A gente tem, por exemplo, e potencialmente é excepcional o resultado, o açafrão. O açafrão é excepcional. Aquele pozinho amarelo. Ou aquela raiz amarela que parece um gengibre. Você pode utilizar o açafrão. É poderosíssimo. As folhas de graviola, no caso de osteoartrite, ele é sensacional para aliviar a dor e tirar a inflamação. Além disso, a erva baleeira, um dos melhores anti-inflamatórios que você pode encontrar na natureza. Pariparoba. Nossa, um potente anti-inflamatório. É impressionante o que a pariparoba faz. Você ainda pode usar canela de velho. Canela de velho é rica em ácido ursólico, ácido oleanoico. São dois anti-inflamatórios, antioxidantes, analgésicos. São excepcionais. Você não precisa usar todas essas plantas. Você pode escolher duas ou três delas e começar a fazer um tratamento. Pelo menos três xícaras de chá por dia. Três xícaras de chá por dia. E se você quiser fazer um tratamento de outra forma, porque o chá não dá, ou porque eu não consigo chá, existem outras formas. Você pode utilizar, por exemplo, as tinturas. E se você souber produzir suas próprias tinturas, você pode fazê-las em casa. Ou você pode, em alguns casos, como por exemplo, a erva baleeira, o açafrão. Você tem a possibilidade de comprar na forma de cápsulas na farmácia de manipulação. Então, assim, tem muitas formas de fazer, de preparar, de usar isso. Agora, de verdade, eu te ensinar quais plantas servem é uma parte do processo. Agora você sabe que plantas servem. Beijo enorme, gratidão imensa e a gente vai se vendo por aí. Legenda Adriana Zanotto